Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um unboxing e é a primeira vez que eu faço unboxing aqui no canal e acabou de chegar o meu daily planner eu tava super ansiosa e ele chegou agorinha e eu vou mostrar tudo pra vocês, a capa que eu escolhi a empresa e os acessórios e etc, então se você quer ver o meu daily planner de 2017 continue assistindo Bom, então esse aqui é o meu daily planner, a caixinha tá com papelzinho aqui do Harry Potter porque eu tampei meu endereço e etc então vamos lá a caixa é muito fofa mas o correio destruiu um pouquinho tá vendo? Veio rasgada infelizmente, porque ela é muito fofa mas mesmo assim eu vou reaproveitar espero que esteja dando pra ver tudo direitinho e o planner que eu escolhi foi dessa marca aqui que é o My Planner Colibri tá? porque é o melhor na minha opinião é o melhor em custo-benefício então vamos lá vou mostrar pra vocês como vem aqui ó aí a gente abre ele até aqui fala que a caixa ela é tipo como se fosse dupla face então você pode aproveitar você pode virar a caixa porque dentro ela é verde água muito fofa tá? e aí dentro ele vem assim nesse plástico de bolha gigante tá? é bem grosso vem bem embrulhadinho é que eu já abri pra ver se veio tudo certinho você não estragou porque como rasgou no correio aí eu achei melhor abrir antes de fazer o vídeo tá? aí você tira aqui o plástico bolha e aqui está o planner bom, então esses aqui são os acessórios que vem tá? eu vou mostrar eles primeiro e depois eu mostro o planner olha essa aqui é a capa que eu escolhi que é de coração mas daqui a pouco eu mostro pra vocês e vamos pros acessórios gente, não sei se tá muito boa essa imagem porque eu tô gravando aqui fora tá? mas eu espero que esteja bem ok então vamos lá olha, ele vem bem embrulhadinho aqui tem um adesivo da marca um colibri vamos lá legal, então vamos lá bom, primeiro vem esses cartõezinhos aqui todos eles plastificados tá vendo? dentro dos saquinhos escrito Contact Me deixa eu ver se dá pra ver tá tipo um cartão de visitas muito bacana e aí você personaliza escreve com o que você quiser muito fofo e ó ele é assim todo florido lindo demais vem também esse cartãozinho aqui ó escrito B e para aqui ó tá? então pra dar presente e etc e também a mesma estampa floridinha muito, muito legal deixa eu abrir um aqui pra ver como que é o papel pra mostrar pra vocês é um papel fosco tá? e é muito fofo é tipo não é muito grosso mas ele é lindo demais então ele é assim veio também esses dois bloquinhos aqui de My List então você pode fazer a lista do que você quiser de supermercado e tal muito fofo então vem um verde água e um rosinha que é da cor, né? da marca a caixa também é rosa e verde água veio o gabarito vou mostrar pra vocês porque esse planner ele não é datado então esse aqui é o gabarito dos meses do ano pra você colar direitinho os números e tudo mais deixa eu mostrar pra vocês então ó aqui ó dezembro de 2017 novembro de 2017 outubro e cada um é uma cor setembro agosto julho junho e maio abril março fevereiro janeiro e esse aqui é o anual veio também eu não sei o nome disso aqui mas ele serve pra você colar tipo em papel ou até no gabarito e aí você pode colar então você cola aqui assim ó deixa eu mostrar vou mostrar um pra vocês ó ele vem aqui ó não sei se dá pra ver uma parte tipo uma fita dupla face e aí você pode por exemplo colar aqui no seu gabarito e aí você pode colar aqui no seu gabarito e colocar no planner tá vendo essa parte aqui encaixa na parte da argola do planner tá então pra você também se programar melhor se você quiser mas não precisa ser exatamente no gabarito pode ser em alguma folha que você queira colocar pra se organizar e tudo mais vem também dois bloquinhos um verde água e um rosa tá o que mais bom agora eu vou mostrar pra vocês o que vem na pastinha a pastinha também é o mesmo esquema de você colocar no planner e encaixar simplesmente encaixa naquela parte da argola tá é legal pra você colocar então folhas soltas é papéis importantes e aí você abre aqui e vem vamos lá gente é muito legal é tudo personalizado com a marca tá vendo ó um colibri aqui não sei se dá pra ver muito fofo então ó vem com uma régua também pra você colocar no planner na parte da argola fica super funcional né deixar no planner e isso aqui é muito bacana eu achei legal esse planner não ser datado porque aí me deixa mais como fala à vontade pra eu deixar pra eu personalizar o planner do jeito que eu quiser então ó ele vem colorido são adesivos tá então cada mês você pode colocar de uma cor de acordo com o planner tá e todos eles vem com essa esses dias né pra você colocar na parte do calendário mensal os dias pra você colocar na parte das divisões semanais esses aqui são os dots e esses aqui são as flags pra você também colocar no seu planner e agora vamos pra melhor parte vamos para o planner então essa aqui foi a capa que eu escolhi com corações tá e lá você tem diversas capas pra você escolher eu gostei dessa daqui achei muito fofa que é preto branco e rosinha eu adoro e mas dá pra ficar em dúvida tá porque tem muita capa fofa e ela vem assim com esse lacinho muito achei muito bonitinho então vamos tirar aqui e ó que legal o planner vem com esse elástico então pra você sempre manter ele fechadinho tá e o meu veio rosa eu vi que de bastante gente vem verde água mas eles são bem cuidadosos então combina com o planner tá achei bem legal e aqui ó eu personalizei com o meu nome então Bárbara Bov e aqui uma frase você pode escolher a frase que você quiser pode colocar um ano se você não quiser frase não precisa e tudo mais então o que eu escolhi pra escrever aqui no meu planner pra eu sempre lembrar é ask, believe and receive significa peça, acredite e receba pra quem já leu o livro O Segredo vai entender então são três palavrinhas que eu gosto bastante e que eu levo pra mim então ask, believe and receive e vamos lá aí você abre o planner então vocês podem falar um pouquinho sobre você e a capa ela é tipo um plástico então aqui é legal que você escreva com aquelas canetas permanentes tá porque senão caneta normal não vai pegar ou vai sair e o mês então cada mês ele tem uma frase então vamos supor mês de janeiro positive vibes positive live e aqui ó os meses deixa eu mostrar ó eles vêm todo plastificado tá eles tiveram esse cuidado porque o papel escrito a frase ele é tipo um papel mesmo não é plastificado ele é um tipo um papel meio cartão assim um pouco mais grosso mas todos os meses são plastificados eu achei muito legal e aí aqui virando essa página tem pra você escrever o que você quiser não sei fazer uma lista talvez então ó a primeira folha de janeiro é my checklist então você pode fazer lista do que você quiser pode ser metas e tudo mais então todas elas tem um quadradinho aqui do lado pra você fazer o check depois e as linhas pra você escrever aí a próxima folha bom o próximo começa a parte do calendário mensal então você pega aqueles dots e vai colando aqui no mensal no calendário mensal então aqui você pode ter uma visão geral do seu mês o que você precisa fazer e tudo mais tá aí depois você separa direitinho o que você vai fazer na semana tá então como eu disse ele não é datado então você personaliza da melhor forma possível pra você e desse lado aqui vem mais linhas e escrito my notes então se você quiser anotar aqui também pode tá e tem mais dois quadradinhos aqui então pra quem quiser colar adesivo ou foto sei lá eu pode colocar aqui por exemplo e a próxima folha já começa a parte semanal tá então como eu disse ó segunda terça quarta e aí você vai colocando os dotes aqui conforme os dias tá então assim ó cada dia da semana tem quatro quadradinhos não sei se dá pra ver ó um, dois, três, quatro então você pode separar por manhã, tarde e noite aí por exemplo eu gravo o vídeo então aqui só a parte pro youtube aí aqui a parte tipo trabalho o que eu preciso fazer sei lá academia algum treino alguma coisa alimentação o que eu comi e aí também fica bem à vontade as pessoas que comem à vontade pra escrever o que quiserem tá aqui também mais uma parte pra anotação muito legal e aqui em cima mais um quadradinho também pra vocês ficarem bem à vontade pra, sei lá colar um adesivo uma foto e aqui a mesma coisa aí continua quinta, sexta, sábado e domingo também com as quatro os quatro quadradinhos tá então ó aqui depois que acaba a parte da semana aí vem índice do mês tá e aí você também tem as linhas tem esses quadradinhos e aí você sei lá personaliza da forma que você quiser e aí vem essa folha aqui que eu achei muito, muito legal então tá escrito make it happen então tipo faça acontecer e aí você pode colocar as suas metas o que você quer pra esse mês e tudo mais a forma que você vai alcançar ou tem um objetivo o que fazer pra alcançar então tá vendo é bem personalizado a data então você pode falar assim tipo até dia vamos supor né que hoje o vídeo vai dia 31 então até dia 31 de janeiro eu preciso fazer tal coisa pra alcançar o meu objetivo é muito legal e aqui embaixo também então você pode ter mais de um objetivo claro e aqui tem essa parte quadriculada tá também pra você ficar à vontade pra fazer essa parte das metas fazer um check sei lá o que você quiser e aí aqui atrás tem essa folha e aí é muito fofo tá escrito assim livre pra criar e voar aqui embaixo tá então aqui você fica livre pra anotar o que você quiser também muito legal ó e aqui atrás também no mesmo mês tem essa parte de você colocar um pouquinho sobre os seus hábitos e tudo mais e mais uma parte quadriculada então você escreve pode fazer o check e aí aqui mais essa parte quadriculada então dá pra você ser bem criativo pra poder se organizar nesse planner e aqui começa fevereiro com outra frase e aí a divisão são a mesma coisa então checklist as cores são iguais tá então a parte do calendário mensal é verde água e a parte do calendário semanal é cinza tá e onde você cola os dots tá vendo são verde água e todos os meses são iguais então ó março também com uma frase todos em inglês tá abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro e dezembro e aqui atrás que eu sei que tem tem essa parte aqui ó também da da mesmo do mesmo material da capa porque na verdade é a capa parte de trás escrito my notes então aqui também tem escrever com caneta permanente tá então você pode escrever o que você quiser ou também ó ele é do tamanho do bloquinho então você pode sei lá com uma fita dupla face deixar o seu bloquinho aqui atrás também é uma opção bom gente então eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o planner porque eu mostrei pra vocês os acessórios o que vem e etc e eu tô super apaixonada vamos lá o preço que eu sei que muita gente vai querer me perguntar o preço desse planner ele é 180 reais tá sem contar o frete eu aqui pra minha cidade eu moro no interior eu paguei 22 reais de frete tá 22 uns quebradinhos então deu 202 reais uns quebradinhos de frete bom eles dizem que é demora de 8 a 12 dias úteis pra confeccionar um planner e foi dentro do prazo no meu caso deu 10 dias úteis pra ser confeccionado eu comprei dia 13 de janeiro tá então eu não contei dia 13 lembrando que a empresa que eu vi o telefone de São Paulo então dia 25 se eu não me engano foi feriado em São Paulo aniversário de São Paulo então também tirei esse dia e aí contando direitinho deu 10 dias úteis tá então dentro do prazo super legal é logo após eles falaram também que o frete demoraria um dia útil né pra chegar o planner e após o envio deles né e eles me enviaram na sexta-feira hoje é terça-feira mas que eu tenha visto o correio deu uma atrasadinha eu acho que era pra ter chegado ontem tá mas chegou hoje tudo bem era 2 horas da tarde agora são 4 horas tá bom e tudo certo é eles também fizeram promoção de Black Friday que eu vi normalmente eles fazem promoções até sem ser no Black Friday então é legal ficar de olho no site deles o site é www.myplanner.com.br e eu achei super legal eu adorei é eu tô muito feliz não deu nada errado comigo eu vi muita gente reclamando só que eles mesmos disseram que quem pedisse na semana de Black Friday obviamente demoraria mais pra chegar porque é óbvio que o tempo de confecção seria muito maior porque a demanda é bem maior né e comigo deu certo também código de rastreio que eu vi muita gente reclamando e eles me mandaram código de rastreio uma hora depois o código já tava funcionando porque óbvio que o correio tem que cadastrar tem que estar tudo certinho então eu acompanhei direitinho o meu planner então eu tava vendo onde ele tava e quando ia chegar e etc então eu não tenho nada eu tenho só coisa boa pra falar da empresa por enquanto e eu achei muito muito lindo superou minhas expectativas muito muito fofo tá a única coisa que a minha caixa veio rasgada mas obviamente não é culpa da empresa o correio não toma muito cuidado então só isso e última coisa que eu sempre quis ter um planner eu sei que não é barato tá apesar de tipo eu ter feito uma pesquisa de planner no mercado e esse sair mais em conta tá pelo tanto de coisa que tem eu não sei eu gostei da forma de organização dele tá e principalmente por ele não ser datado o meu sonho era ter um planner da Pay Per View mas eu acabei assistindo um vídeo de unboxing aqui no YouTube e uma menina disse que a My Planner Colibri é a segunda linha da Pay Per View e eu realmente achei eles bem parecidos tá que eu olhei no site deles antes e tudo mais então achei eles muito parecidos então em custo-benefício pra mim a melhor opção foi essa daqui e eu pesquisei bastante empresa sério eu fiquei um tempão pesquisando desde o começo de dezembro final de novembro mais ou menos eu já tava pesquisando pra saber qual planner que eu ia querer comprar pra esse ano e eu acabei atrasando um pouquinho só comprei dia 12 de janeiro e a confirmação do pagamento 13 de janeiro então eu que demorei na verdade então vou começar a usar agora em fevereiro que amanhã dia 1 de fevereiro e aí é legal porque porque como ele não é datado eu posso usar a parte de janeiro pro ano que vem sem problema nenhum entendeu então também não é um mês perdido mas se você for comprar agora no mês de fevereiro ele já te deu uma opção tá de comprar o planner a partir de fevereiro até dezembro de 2017 bom meus amores então esse foi o vídeo de unboxing do meu daily planner da My Planner Colibri eu espero muito 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 que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov no snapchat babibov bob com dois is e no facebook blog barbara bov um beijo e até mais tchau